vai ter guerra até o fim, mas nós temos um auxiliar, nós temos o Espírito Santo habitando em nós que nos ajuda em todos os combates primeira coisa que eu aprendo olhando pelos olhos do apóstolo Paulo é que a vida cristã é um combate a vida cristã não é um spa a vida cristã não vai dar tudo certo a vida cristã cansa a vida cristã tem embates e combates diários e eu vou entrar um pouquinho no coração do homem agora que nossos pensamentos e coração e mente é atacado todo dia todo dia tem uma batalha no seu coração e no meu todo dia o que vimos na internet, nos outdoors leva, empurra a gente para uma batalha todo dia temos decisões a fazer nessa guerra e batalha meu irmão, deixa eu dizer uma coisa para você batalha tem a ver com frio, com calor, com fome, com sede não é um parque de diversões então se você está entrando na fé, você se batizou no último batismo ou você tem 280 anos de igreja, pouco importa você vai batalhar a vida toda saiba que até o final da sua vida você vai batalhar na fé eu contei aqui, eu gosto desse testemunho do pastor é é russel shed senhor um herói na fé um homem um homem que a filha dele disse que só acredita que ele tinha pecado porque a bíblia diz que todo homem peca a filha disse assim ó eu só acredito que meu pai tem pecado porque a bíblia fala que todo homem peca porque se a bíblia não dissesse isso eu não acreditaria pensa a integridade de um homem desse o doutor russel shed um teólogo respeitado no mundo 80 e poucos anos de idade não estava dentro do aeroporto ele e o seu auxiliar de 30 e poucos, 40 anos sentadinho de repente os dois lendo cada um o seu livro passa uma mulher com aquele salto alto aquele tamanho toc, 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 toc que se vestiu no ateliê do inferno com aquela roupa dos satanás a vaco na ausência na transparência e na aderência e os dois levantam os olhos olham aquilo baixam os olhos o pecado não está na primeira olhada está na segunda ou na duração da primeira os dois baixaram a cabeça aí o auxiliar do doutor russel shed falou assim doutor russel shed eu não vejo a hora de ficar mais velho para essas coisas não me tentarem o doutor russel shed respondeu eu também o cara está com 80 e poucos anos e está esperando ficar mais velho sabe o que é que esse testemunho o que é que o apóstolo Paulo está dizendo vai ter guerra até o fim mas nós temos um auxiliar nós temos o Espírito Santo habitando em nós que nos ajuda em todos os combates que alerta o nosso coração que coloca sinais piscando e fala cuidado e é o Espírito Santo tá quando você recebe no privado no Instagram uma mensagem para aceitar ou não e pela foto você já percebeu alguma coisa é o Espírito Santo dizendo não aceita não é o diabo não é só carne Espírito Santo quer um conselho? não aceita porque de um aceite de uma ligação pode vir uma imagem que você não deveria ver e da imagem que você não deveria ver um convite que você não deveria ouvir e do convite que você não deveria ver uma noite que não deveria existir e de uma noite que não deveria existir uma destruição que não deveria acontecer por uma noite um prato de lentilhas nós podemos perder o combate porque combate tem a ver com não se distrair não pode se distrair no combate porque o diabo não dorme o diabo não tira férias isso é tão importante e é tão sério que Deus é o guarda de Israel e vigia enquanto nós dormimos posso ouvir uma imagem? sabe por quê? porque o diabo não dorme então o Senhor vigia quando dormimos então combate tem a ver com renúncia sabe o que é isso? você não faz somente o que te dá prazer mas o que te torna forte combate não é fazer o que a gente gosta é fazer o que deve ser feito irmãos eu brinco eu já falei aqui para os irmãos eu não posso eu sei onde tem todos os campos de futebol de Criciúma eu passo a noite eu sei onde todos eles que tem iluminação que tem futebol eu sei onde estão cada um de Criciúma eu passo eu sei a minha esposa já sabe eu passo eu torço o pescoço eu olho todos os campos porque é prazeroso é uma coisa que eu amo jogar um futebolzinho à noite coisa maravilhosa só que eu tenho que entender que eu não sou mais um menino de 18 anos que apenas está terminando uma escola eu sou um pai de família que tem uma esposa filhos e pastoria uma igreja que você é um homem um pai de família tem filhos e é empresário e é funcionário e tem que fazer bem feito e tem que ler a Bíblia e não tem tempo para ler a Bíblia então alguns prazeres vão ter que ser renunciados porque você está em guerra você não está no playground e em guerra não dá para brincar em guerra não dá para dormir se dorme tem que ter vigia lá no quartel nós tínhamos acampamentos simulação simples de combate e como era todos iam dormir uma hora da manhã e tinha guarda revezando cuidando da tropa que estava dormindo e esse que estava vigiando estava vigiando todos os que estavam dormindo triste era quando chegava lá e via este indivíduo que era para estar acordado dormindo porque daí o inimigo poderia não só matá-lo mas roubar o armamento e matar toda a tropa então quando você e eu dormimos no combate toda a tropa seus filhos e sua esposa podem ser expostos no combate e você é o guarda você é o vigia então renúncia faz parte faz parte eu falo aqui que a diferença do brinquedo a diferença da criança e do adulto é o preço do brinquedo verdade meu irmão meu irmão a gente compra um carro novo a gente passa pretinho no pneu ó meu irmão e quando sai com ele e passa num lugar de poeira chega em casa passa o pretinho de novo para guardar ele para guardar com o pretinho no pneu a gente sabe irmão onde tem os espelhos e os vidros no caminho para casa e a gente olha para ver se o carro está bonito com o pretinho no pneu só eu ou mais alguém levanta a mão então a gente só mudou o brinquedo o preço do brinquedo mas a gente gosta meu irmão coisa de gente e eu lembro quando eu comprei o Versalhes que eu queria trocar aquele Versalhes o meu sonho era trocar aquele carro porque Deus o livre então eu e quando eu vai vir uma promoção eu vou usar o aumento da promoção para financiar o Versalhes eu vou comprar outro carro quando surgiu isso a minha esposa engravidou da Isabela da Vitória e agora minha esposa ia ficar em casa por dois anos a gente decidiu que ela ia cuidar da nossa filha e por dois anos ela ia ficar sem salário na empresa dela e por dois anos eu ia ter que andar com o Versalhes e o Versalhes ungido espalhava óleo de verdade irmão eu tinha um fio oito milímetros segurando o para-choque de trás fio, fio de energia é verdade e sabe uma frase que Deus falou no meu coração na época filho você não tem uma sociedade para impressionar você tem uma família para cuidar então não troca de carro para impressionar ninguém fica com esse carro sabe o combate exige renúncia você vai perder noites de sono que é combate você vai perder alguns lazeres não estou dizendo para você não jogar bola estou dizendo para você entender que não é mais hora de jogar três vezes por semana chegam um tempo diferente você podia antes não tinha filho para cuidar agora tem filho para cuidar quantos entendem combate combate envolve preparo treinamento difícil batalha fácil eu estava contando para os irmãos que nós tivemos um comandante coronel general hoje general um excelente comandante ele era atleta de basquete ele jogou com oscar e jogou campeonatos mundiais militares jogava muito um atleta de basquete impressionante ele chegou aqui no quartel e nós em todas as olimpíadas aqui de santa catarina nós nunca tiramos mais do que terceiro lugar no basquete nunca uma vergonha o time daqui não era bom os outros batalhões ganhavam e ele chegou e falou nós vamos ganhar o campeonato esse mês esse ano isso em fevereiro o campeonato era em julho agosto falei beleza primeiros dois meses a gente não viu a cor da bola de basquete primeiros dois meses ele botou a gente correr marcar treinar abdominal flexão não a gente estava ficando virando um Ironman eu pensei nós vamos jogar basquete ou a gente vai lutar UFC era só treino era só e aí depois de dois meses ele deu uma bola pra nós falou vocês vão aprender a dar passe 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 da manhã toda passe 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 eu falei a gente vai jogar nós vamos perder a gente não sabe uma jogada não base ele começou a treinar base o mínimo defesa tá depois de cinco meses ele ensinou uma jogada carrossel pra quem sabe basquete sabe o que é isso jogada mais básica do basquete ensinou o carrossel pra nós ficamos dois meses um mês e meio só no carrossel faltando um mês pra gente jogar as olimpíadas ele botou a gente jogar contra o o time campeão dos jogos escolares do estado que era o time do colégio de energia aqui de Criciúma sub 17 tudo menino com dois metros e dois tudo cavalo não pode ser 17 anos aqueles seres humanos só cavalo nós fomos jogar contra esse time meu irmão nós perdemos de 70 a 12 70 a 12 e no final eles aliviaram porque eles viram que nós estávamos tristes quando terminou o jogo ele reuniu a gente falou muito bom gostei do time eu falei perdeu a cabeça ficou fora da curva como que foi bom tomamos 70 a 12 ele falou muito bom vocês conseguiram fazer 12 pontos o treinamento foi bom esse é o melhor time do estado vocês estão bem eu falei tá maluco faltavam três semanas pro campeonato a gente treinou mais uma jogada porque não tinha muito tempo e fomos pras olimpíadas primeiro jogo ganhamos de 70 a 18 segundo jogo 68 a 17 a gente só ganha a diferença mínima foi 48 pontos a gente era bom não mas a gente treinou com os melhores e o treinamento nos capacitou pra ganhar sabe o que que é combater um combate é treinar se preparar pro momento correto não pensa porque que fulano tá prosperando e eu não você não treina você não estuda sabe o que que eu falei com um menino aqui da igreja um querido um menino uma benção aqui da igreja com 28 anos que não terminou o segundo grau ainda e veio falar sobre missão eu falei a tua missão é terminar o segundo grau primeiro posso ouvir um amém ou não vamos terminar o segundo grau mas eu não sei se eu sou capaz é sim se inscreve e eu quero amanhã sua inscrição lá no seja lá onde ele é é semana passada mandou pra mim certificado de conclusão de segundo grau começou a se posicionar não se preparou antes passou vários cavalos encilhados ele não pôde montar porque não tinha o mínimo quando você pega um livro pra ler sobre casamento você não é fraco você é inteligente você está lendo um livro principalmente biografia biografia de alguém é o resumo da vida da experiência de um ser humano em páginas você aprende com o erro de alguém e com os acertos mas não não precisa eu sou o cara não em nome de Jesus você está num combate e quem está no combate tem que treinar posso ouvir um amém treina te prepara para o combate vai vir a guerra vai vir a guerra vai vir a tentação imagine você uma luta de UFC e o um fica treinando o ano todo o outro faltando cinco dias ele vai treinar para o combate você acredita que o que treinou cinco dias tem chance de ganhar do que treinou um ano sim ou não? não não tem chance é impossível ele vai apanhar sim ou não? vai apanhar irmãos eu vou dizer uma coisa para você a batalha espiritual o dia mau quando ele vai chegar a gente não sabe pergunto o que você está fazendo para o dia mau chegar quando o dia mau chegar você está lendo a palavra você está jejuando porque tudo isso é musculatura às vezes Deus está falando assim jejua querido sabe o que ele está dizendo? eu quero treinar os seus músculos porque está vindo uma batalha ferreira aí pela frente eu vou te dar